15 minutos, Simpsons de volta, lembrando, na verdade concluindo o raciocínio, que sempre que rola o Halloween, o cara vai e mata todos os integrantes dos Simpsons, eles voltam no bloco seguinte, como se nada houvesse. É, parece até o Kennedy do South Park. Exatamente, exatamente. Agora, várias celebridades já fizeram participação especial nos Simpsons, como por exemplo, Bill Gates, Mel Gibson, Tom Hanks, Ringo Starr, Sting. Green Day, Woody Allen, Ramones, Poy Malcarten e U2, Lenny Kravitz. É, grande abraço pro Lenny Kravitz, meu grande amigo. Pelé. Entende, Homer. É, Homer, entende. E Ronaldo. É, rapaz. Beleza, Homer. Tô afimzão de comer tua rosca, um pouco de leite, se a margem derra mole também, nós põe ela lá, sem preconceito, não? É, rapaz. Sempre preconceito. É, 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 R.E.M., Pete Sampras, Sarana Williams e fico pensando, por que não o Lula, né, tá vendo? Nunca antes na história de Springfield se viram tantas pessoas amarelas como essas, sem ser das colônias japonesas, sem ser as pessoas com as hepatites B6, pessoas amarelas de coração, pessoas que tão no bar bebendo. E nunca antes na história de um desenho animado houve tanto carisma quanto o de Homer, que em inglês quer dizer o iluminado. Né, também por que não, imagina o nosso querido Théo Becker lá, né? Aí, Bart, que tu tá se achando cara com esse skate, né, leque? Tu anda pra lá e pra cá com esse skate, leque? Só porque tu tem esse cabelo arrepiado de gel, leque? Tu acha que tem alguma coisa nesse desenho, leque? A tua irmã é que faz um som alucinante com aquele sax, né, leque? Que ela toca sons jazzísticos, leque? Guia! Guia! Agora a Marge saiu na Playboy, cara. Tu ficou sabendo disso? É, rapaz, eu tenho, você acha? Você tem? É lógico. Você gostou desse exemplar da Marge? É, eu achei irado, achei que melhor que essa e só da Luciana Zé Antrimiana. Olha, mas me disseram que a Playboy da Marge tem Photoshop, hein? Que ela é manipulada, que não é real. Ah, que nada, o que? Ela tava lá toda amarelinha, lá. É a minha amiga. Vem cá, conta a tua coisa. Ah, rapaz, que safadeza você perguntar isso? Só uma curiosidade aí, rapaz. O que que é isso? Agora vamos terminar o programa, já acabou o programa. Olha só que o tempo passa rápido, né, cara? Eu sou a Marge, eu não sei cantar, tudo que eu sei é desafinar. Olá, olá é de humor, sou pai de mar com cabelo azul. Esse aqui do meu lado é o mano mascarado. Além do meu cabelo ser azul, ele também é encaracolado. Minha filha tá com as raças, minha filha é um sapo. Minha filha tá com as raças, minha filha é um sapo. Meu filho tem mais direito, mas anda de esquete. Minha filha anda de esquete, minha filha anda de esquete. Que coisa chata, que coisa tosca. Que coisa chata, que coisa tosca. Que coisa chata, que coisa tosca. Que meu marido se ama em rosca. Mas ninguém tem, ninguém tem nada com isso. Que nós somos a família simples, é eu.